O deputado Capitão Augusto apresentou na Câmara Federal um projeto de lei que propõe a isenção de tributos para comercialização e registro de armas de fogo e munição adquiridas por profissionais de segurança pública. A medida valerá para armas públicas ou particulares utilizadas inclusive no deslocamento dos profissionais para ir e voltar do serviço. O Capitão Augusto lembra em seu texto que a arma de fogo é um dos dez produtos com maior carga tributária do país, chegando a mais de 70% sobre o valor do produto. Segundo o Republicano, o projeto visa também aparelhar os órgãos de segurança pública com armas mais modernas em quantidades suficientes para a prestação dos serviços de segurança. O parlamentar paulista lembra ainda que a justificativa do governo para alta incidência de impostos sobre as armas de fogo é devido a sua atuação direta na violência e criminalidade nas cidades. No entanto, o Capitão Augusto explica que a arma utilizada para cometer delitos, na maioria das vezes, é adquirida no mercado informal, onde a administração tributária não consegue chegar. A matéria será analisada pelas comissões de segurança pública, finanças e tributação e de Constituição e Justiça da Câmara. Partido da República. Política passada limpo. De verdade.